O cravo ligou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa possa chorar O cravo teve um desmaio e a rosa despedaçada Boa tarde, ponto e quatro! E até a música começa com a musiquinha O cravo brigou com a rosa Por quê? Uma das músicas preduetas de vocês Que a gente cantava muito na sala Vocês lembram? A gente fazia a nossa oração e a gente sempre cantava, né? O cravo brigou com a rosa Vocês adoravam, né? O que ia fazer? O cravo saiu ferido e a rosa, e a rosa despedaçada E como era a parte do de maio? O cravo teve um desmaio Quem se lembra dessa parte? Vocês gostavam muito Muitas saudades de vocês, meus amores Vamos fazer a nossa oração, né? Já começamos com música E agora vamos agradecer a Deus Nessa quarta-feira, dia 16 de setembro, não é verdade? Então vamos agradecer Senhor Jesus, nós te agradecemos Por mais um dia que o Senhor nos permite Te agradecemos sempre por tudo E vamos pedir para que Deus possa abençoar mais uma tarde Que Deus abençoe a tarde de vocês aí A tarde de ter aqui E vamos juntar mais uma aula, na verdade Uma videoaula Então, teatro está com saudade Das meninas e dos meninos, tá certo? Emily Vanessa Clarice Teatro está com saudade de Maria Valentina Maria Clara Teatro está com bastante saudade De todas vocês, né? De Eloá, daça Teatro está com saudade de Lara Lara, meu amor Saudade de você Teatro está com saudade de Pietro Cauã, Cauã Pietro Teatro está com saudade de Joaquim Teatro está com saudade de João Miguel Teatro está com saudade de todos vocês, tá certo? Estão todos Corações de Deus Quando vem a foto de vocês vão ficar muito felizes, tá certo? Então a nossa aulinha hoje Tinha que fazer uma brincadeira com vocês, tá certo? É o seguinte A gente vai brincar e vai aprender ao mesmo tempo Tá certo? Então assim Emily Vanessa Sempre está fazendo os desafios da tia Parabéns Emily Vanessa Parabéns mamãe Quero parabenizar as mamães A mãe de Vavá Vavá, beijo Valentina Fazendo as tarefas E as outras que não estão postando Muita correria Tia entende, tá certo? Com certeza Então mais um desafio, né? Tia tem aqui balinhas Tia vai pegar aqui a nossa tarefa Tia vai começar mostrando pra vocês a tarefa Porque aí vocês podem entender Então aqui passou a tarefa Vamos subtrair Tá certo? E vocês tem que aprender O que é subtrair, tia? Então vocês vão aprender Ah, o tia vai fazer uma brincadeira Com a balinha Com os corpos descartáveis Que vocês vão aprender brincando O que é subtrair, tá certo? Tia vai fazer a brincadeira Parecido com a tarefa Tá certo? Que aí vai ficar mais fácil Pra vocês aprenderem E fazerem a tarefa em casa Então vamos lá Tia vai deixar a tarefa aqui do lado Então tia vai montar Junto com vocês A brincadeira Então pra começar Tia vai pegar dois corpos Tá certo? Pra começar Começar com dois corpos São uma brincadeira Que vocês podem fazer em casa Tia comprou balinha Tia comprou os corpos Tá certo? Então vamos lá Pra começar Tia vai fazer o seguinte Tia vai colocar Nesse corpo aqui Tia vai colocar Uma Duas Tá certo? Dois Tia vai colocar dois Nesse corpo Tia vai ter esse corpo aqui Esse corpo lá aqui agora Então é o seguinte Subtrair A tia Ensinou a vocês A somar Não foi? Vocês se lembram? Que a tia Ensinou com os dedinhos Estava ensinando a vocês Lembra? Que a tia até Fez o desafio Com a massinha De modelar Tia fez com o palco De churrar De picolé Tia fez várias brincadeiras Então a gente vai começar A aprender a subtrair E a gente vai aprender Brincando com a balinha hoje Então aqui eu tenho um copo E nesse copo Tia vai perguntar pra vocês Quantas balinhas Ó Tia levanta aqui A gente tá dando pra ver Bem direitinho Quantas balinhas Tia colocou nesse copo? Duas balinhas Não é isso? Então tia colocou Duas balinhas Tia vai fazer o seguinte Se tia pegar E tirar uma balinha Desse copo Olha pro copo agora Quantas balinhas Vai ficar no copo? Fica quantas balinhas? Tinha duas balinhas Tia tirou uma Fica quantas? Fica Uma Então é igual na tarefinha Tem um pote aqui São potes com bombons Com balinhas Aí se tem dois Aí tira uma balinha Fica quantas? Fica uma Então Dois Dois Menos um Fica Um Tá certo? Então Duas balinhas Menos uma balinha Vai ficar uma balinha Não é isso? Então pronto A tia mostrou pra vocês Tá aqui na tarefa Tia tá fazendo igualzinho Primeiro Tá certo? Temos duas balinhas Aí tia quer tirar uma balinha Dois Duas balinhas Tirar uma balinha Vai ficar Um Aí você vai escrever O número Um Isso mesmo Vamos lá E agora vai colocar aqui no copo Vamos lá Presta atenção Tá certo? Olha só Vamos contar juntos? Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tia Lusca Colocou seis balinhas No copo Presta atenção Tia Lusca Vai tirar agora O que é subtrair É você Tirar Tá certo? Não é você somar Tudo junto É diferente Então vamos Vamos lá No outro A tia tirou Um Vamos ver quanto é que tia vai tirar aqui Então vamos lá Tia vai tirar Tem seis Tia vai tirar três Três balinhas Tá certo? Então vamos lá Vou colocar esse pote aqui do lado Que vai ser as balinhas Que eu vou tirar Então eu vou tirar Uma Duas Três Tia seis Tia tirou três Aí tia mostra pra vocês Quanto ficou aqui Vocês vão falar pra tia Quanto ficou aqui no copinho? Ficou Uma Duas Três Então seis Seis Tiro três Fica Três Tá certo? Então tinha seis balinhas A tia tirou três Então ficou três Balinhas Tá certo? Então tia mostrou pra vocês Esse agora Tia vai mostrar outro agora Então vamos colocar as balinhas aqui E vamos fazer novamente Deixa eu ver aqui Outro que a tia vai fazer Tia vai fazer isso aqui O sete Menos cinco Tia vai explicar pra vocês também O sinalzinho Na próxima aula Tá certo? Tia hoje tá fazendo só a brincadeirinha Pra mostrar pra vocês Quando a gente tava somando É o sinalzinho Que é aquela cruzinha E hoje a gente tá subtraindo É só o tracinho da entrada Assim ó Vocês vão ver Sete Menos cinco Então vamos fazer sete menos cinco Olha só Vamos lá Uma balinha Duas balinhas Três balinhas Quatro balinhas Cinco balinhas Seis balinhas Sete balinhas Então tia tem sete balinhas Na escola Aí aqui tá dizendo assim Sete Menos cinco Então se é sete Aqui tem sete Tia vai tirar quantas balinhas? Vai tirar o que? Cinco balinhas Então bora ajudar Se você não tiver balinha Você pode fazer com qualquer coisa Que você tiver em casa Tá certo? Então vamos lá Sete balinhas Eu vou tirar cinco Tá certo? Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Tia Luz que tirou cinco balinhas Tinha sete Ela tirou cinco balinhas E agora tia ficou quantas balinhas? Aí ó Quantas balinhas ficou aqui ó Uma Duas Então sete Menos cinco É o número Dois Então você vai escrever aqui do lado O número dois Tá certo? Tia vai mostrar mais um pra vocês Não vai dar tempo Tinha mostrar todos Tá certo? Mas tia vai mostrar mais um pra vocês Vamos lá? Então vamos colocar aqui Nove balinhas agora Vamos lá? Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então Temos nove balinhas Esse aqui veio pra cá Pra não atrapalhar Pra sair Deixar o copinho vazio Temos nove balinhas Nove Menos Dois Então se tem nove Tia vai tirar quantas balinhas? Duas balinhas Então dessas nove balinhas Tia vai tirar duas balinhas Então bora lá Uma Duas Pronto Tia nove Tia tirou duas Bora ver quanto é que ficou aqui agora Vamos lá Então eu vou tirando pra ficar mais fácil Tá certo? Vou colocar aqui do lado Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então sobraram sete balinhas Nove Menos dois Sete Tá certo? Então tá dando pra entender aí em casa Vocês vão brincar e vão aprender a subtrair Tá certo? Então pra finalizar vamos fazer só mais uma vez Essa brincadeira das balinhas Vamos fazer aqui ó Que tá na tarefa Bora fazer um oito Menos seis Tá certo? Tia tá fazendo igualzinho com a tarefa Tá certo? Infantil quatro Então vamos colocar oito balinhas agora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tia Luz que tem oito balinhas nesse copinho E Tia Luz que vai tirar seis balinhas daqui Quanto será que vai ficar nesse copo Depois que a Tia tirar seis balinhas? Então bora lá? Vamos colocar no copinho aqui Tá certo? Ó Tia vai tirar seis Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Tia Luz que tirou seis balinhas Das oito E ficou Olha o quanto eu tenho aqui ó E ficou duas balinhas Então oito menos Seis Fica dois Igual aqui ó Duas balinhas Então A Tia mostrou pra vocês A brincadeira com as balinhas hoje Vocês podem fazer Com o que você tiver na sua casa Tá certo? Porque assim vocês vão aprender E brincar ao mesmo tempo A tarefinha Tia fez parecida São potinhos com balinhas Com bombons E tá aqui ó Do jeito que a Tia fez aqui Tá aqui Você vai contar Menos Subtraindo E vai colocar o resultado Escrevendo numeral Tá certo? Então qualquer dúvida Da mamãe De vocês A Tia vai tá lá no grupo De vocês Tá certo? Da turminha Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus Um grande beijo E um bom restinho de tarde pra vocês E até amanhã Tchau